Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a Stephanie. Hoje eu vim com o corretor Caleb conhecer esse apartamento. Um lindo apartamento, bem aconchegante, que está entrando agora aqui para a gente, disponível para venda. Esse apartamento tem 47 metros quadrados de área útil. Vocês podem ver aqui a disposição da sala. É uma sala ampla. Nós estamos aqui no condomínio Mantiqueira 2. Para quem não conhece esse condomínio, ele está localizado aqui no bairro Conjunto Residencial Galo Branco, aqui a região de Eugênio de Melo. O piso aqui todo enlaminado, piso da sala e dos dormitórios. Mas antes de mostrar aqui os dormitórios, pessoal, eu vou mostrar a cozinha para vocês. Cozinha em área de serviço conjugada. É uma cozinha já com planejados aqui na parte da pia, com a pedra preta. Ali fica a área de serviço. Piso aqui na cozinha em cerâmica. E aí vamos voltar aqui para os dormitórios. Esse apartamento possui dois dormitórios. Aqui fica o primeiro dormitório. Todo telado. Esse condomínio, ele possui salão de festas, uma ampla área verde, segurança e portaria 24 horas. Quem conhece aqui o Galo Branco, tem tudo muito próximo, todo tipo de comércio. Aqui fica o segundo dormitório. Vocês podem ver, cabe a cama aqui, o guarda-roupa. Um dormitório que não é tão pequeno por ser apartamento. Tem esse corredor. E aqui o banheiro. Banheiro social com bocas de vidro, com armário. Esse apartamento fica no segundo andar. São dois lances de escada disponível para compra aqui na Imobiliária Impera Imóveis. Somos focados em venda e locação de casas e apartamentos aqui na Zona Leste de São José dos Campos. Se você possui um imóvel e também deseja ver ele anunciado aqui conosco, é só nos contatar. Por hoje é isso. Tchau, tchau.